Aqui é a Regina, assistente social do asilo Padre Euclides de Botucatu. Eu estou encaminhando essa mensagem, solicitando a população de Botucatu que nos ajude na nossa campanha permanente de arrecadação de fraldas, extra-G e leite. Esse é o momento que a gente decidiu lançar essa campanha devido ao nosso estoque estar bem baixo. Hoje o asilo atende 66 idosos em situação de vulnerabilidade, eles residem no asilo, poucos têm contato com famílias, então nós somos a família deles e nós sempre contamos com a comunidade para nos ajudar. Então mais uma vez eu venho pelas mídias, redes sociais, pedir com que a comunidade, a população em geral de Botucatu nos ajudem nessa ação. Nós estamos de portas abertas para a comunidade conhecer, entender das nossas demandas. Coloco meu telefone aqui para que todos que tenham dúvidas possam me mandar mensagem, que é o 14998962086. Agradeço novamente pela ajuda de sempre que vocês nos fazem e também pela ajuda da mídia que está nos apoiando nesse momento. Obrigada. 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 Obrigada.